Bom, meu nome é Cris Silva, sou treinadora da alta performance ciclismo e eu vou fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre qual dispositivo comprar, o que é um dispositivo. Vocês vão ver aqui correndo as imagens, deixa eu só passar aqui, por exemplo, a gente tem aqui um Garmin como modelo ou um Katai e eles servem para registrar o seu treino. Entre o que a gente tem disponível hoje no mercado, a gente tem opções para registrar o seu treino, para registrar a intensidade do seu treino, velocidade, distância, tempo e aí eu vou falar um pouco nesse vídeo o que você tem que considerar e as diferenças que tem entre os dispositivos para que na hora que você vai fazer a sua compra, você faça ela de forma assertiva, compre algo que sirva para você e não jogue dinheiro fora, obviamente. Vamos lá então. Primeira questão, quando eu falo, quando alguém me pergunta, principalmente meus atletas, Cris, o que eu compro, o que você recomenda? Eu acho que antes de recomendar alguma coisa ou receber uma recomendação, você tem que entender o que é melhor para você, o que você procura no momento e qual o valor do investimento que você quer fazer. Por quê? Porque a gente tem muita coisa no mercado, se você digitar dispositivo para bike, GPS para bike, dispositivo para registrar o treino da bike, ciclismo, alguma coisa assim no Google, vocês vão ver que tem muita coisa disponível e é até confuso procurar. Então, eu acredito que depois que vocês assistirem esse vídeo, vai dar uma boa clareada na cabeça de vocês no momento da escolha. Seja iniciante, intermediário, avançado, que quer trocar o seu dispositivo, vou passar para vocês um pouco do que eu pesquisei e principalmente a minha experiência prática, do que eu já tive e experimentei durante a minha vida ciclística. Basicamente, hoje nós temos os dispositivos com GPS e dispositivo sem GPS. Obviamente que o que difere entre eles, além das funcionalidades, também é o preço. Se você pensa em usar o Strava, você vai precisar de um dispositivo com GPS. No caso aqui, eu coloquei uma foto para você de um Garmin, mas a gente também tem o Polar, tem o Briton, tem o GPS Sport. Caso você que está assistindo esse vídeo, use alguma das marcas que eu não estou citando nesse vídeo, coloque aqui embaixo nos comentários o que você usa, por que você usa. Eu acho que as pessoas podem estar também rolando a página, fazendo consultas nos comentários. Vai virar tipo um fórum e vai ajudar muito as pessoas que querem adquirir o seu primeiro dispositivo ou querem fazer uma troca. E voltando, o outro dispositivo que a gente tem é o Catai. O Catai não, são sistemas como o Catai. O Catai é a principal marca, mas nós temos várias marcas. Que eles não têm GPS, mas eles registram velocidade, distância e tempo. Tem a seguinte questão. Se você quer registrar os seus treinos no Strava, que é o grande barato para muitos de nós, você também pode registrar o seu treino através do aplicativo no seu celular. Quando você usa um dispositivo desse com GPS, você não precisa ativar o aplicativo do Strava no seu celular. Você simplesmente liga o seu dispositivo. Quando você chegar em casa, você vai sincronizar ele com a plataforma da marca. Provavelmente essa plataforma, tipo a Britton, o Garmin, o Polar e outras marcas, tem uma plataforma pessoal. Descarrega o seu treino lá, ele sincroniza automaticamente com o Strava. Então, você só registra nesse dispositivo aqui. Não precisa registrar no Garmin. Se você usar um dispositivo mais simples, você vai... Desculpa. Não precisa registrar no celular. Se você usa um dispositivo mais simples, você pode registrar aqui tempo e distância. Tudo certinho, mas você não tem como jogar para o Strava. Se você usar o Strava pelo celular, lá já você sabe que vai registrar todos os dados. Velocidade, mapa, por onde você percorreu, quantidade de subida, quantidade de descida e por aí se vai. Um pedido importante, se você achar que esse vídeo faz sentido para você, quando você terminar de assistir, deixe o seu joinha, compartilhe ele com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal também, porque todas as vezes que a gente fizer um vídeo ou um conteúdo, gerar um conteúdo como esse aqui, que é mais aprofundado, você vai estar sendo notificado em primeira mão pelo sistema do YouTube. Tá bom? Bom, eu quero passar para vocês também o seguinte. Não é sempre que a gente teve toda essa tecnologia e toda essa confusão na nossa cabeça com relação a essa questão de dispositivo. Antigamente, os dispositivos, isso aqui até no mundo do ciclismo profissional, era esse aqui, da direita. Era um dispositivo simples, ele era ligado, o sensor de velocidade, essa parte aqui, era ligado ao dispositivo através de um fio, através de um fio, e era bem simples mesmo e pequenininho e tal, não tinha muitas funções, registrava tempo e distância, velocidade média, máxima, nem sei se velocidade máxima registrava, certo? E aí o avanço da tecnologia está nos proporcionando esses dispositivos mais avançados, esses dispositivos mais avançados que está trazendo, na verdade, uma revolução aí para o pedal da galera e até mesmo para o treinamento, principalmente para o treinamento esportivo. Vamos lá então. Qual o seu objetivo, quanto você quer investir, é o primeiro passo. Seria até interessante você anotar para você fazer esse investimento. Já falei que esse tipo de dispositivo aqui, ele é mais simples, ele marca o tempo, marca a distância, não tem GPS e não registra automaticamente no Strava. Você vai precisar acionar o seu Strava pelo celular, tá? Essa foto aqui ficou um pouco desconfigurada. É interessante ressaltar para vocês que, por exemplo, a marca Katai, que aqui é só um simples, ele também tem um modelo que registra a frequência cardíaca, tá bom? Esse dispositivo aqui, esse aqui, esse mais simples da Katai, ele não marca a frequência cardíaca, ele não tem um sensor de frequência cardíaca. Esse aqui é o modelo mais avançado da Katai, ele já tem um sensor de frequência cardíaca e acredito que ele também tem alguma coisa de GPS. Preciso, fique a dica aí para você estar pesquisando, certo? Os dispositivos mais robustos, o Garmin, o Riton, a Polar, o IGP Sports, ele já marca tempo, distância, frequência cardíaca, ele mostra as voltas separadas, você pode marcar, você dá LEP e aí, vamos supor, você vai fazer uma subida e você quer marcar o tempo que você está subindo. Quando você estiver no pé da subida, você marca uma volta, aí você vai monitorando quanto tempo tem de volta. Quando chegar lá em cima, você pode registrar de novo. E esse tipo de situação é muito bom para quem quer registrar os treinos e mensurar a intensidade. Porque, por exemplo, se você vai fazer um tiro, além de você marcar o início e o final do tiro, monitorar o tempo daquele trabalho intervalado que você está fazendo, você também consegue analisar depois exatamente aquele tempo na plataforma do dispositivo. Então, ele oferece uma possibilidade a mais de registro e também de análise do seu pedal, de análise do seu treino, certo? Temos aqui, coloquei algumas fotinhos para você identificar. O GPS Briton tem essa cinta de frequência cardíaca aqui, vou abrir uma aspas, que é o seguinte. Essa cinta de frequência cardíaca, ela é uma cinta da Wahoo, alguma coisa assim, W-A-H-O-O. Ela sincroniza também com o seu celular. Ou seja, se você ativar o Strava pelo seu celular, ela vai passar a frequência cardíaca para o seu Strava. Ela também é compatível com esses dispositivos aqui, que está na foto. O Briton, o Garmin, eu acho que é o 530, o Sunto, tem o Sunto também que é muito bom. Então, essa cinta, ela é compatível para você sincronizar direto com o seu celular. Você não precisa ter um dispositivo para registrar a intensidade, ou seja, a frequência cardíaca do seu pedal. Ela vai registrar direto com o seu celular. Temos o Katai, que é um modelo mais simples, mas atende quem só quer registrar tempo, velocidade e distância percorrida. Temos, olha, eu coloquei errado aqui. Esse aqui é o Garmin, esse aqui da esquerda, ele é o Garmin, ele não é o Briton. Esse aqui é o Polar. Esse aqui é o GPSports. Todos são GPSs. Dá para perceber que o mercado é amplo. E realmente, o mais importante, não é simplesmente qual comprar, é você identificar o que você está procurando e qual o valor de investimento que você está disposto a fazer, para então definir qual vai ser o que melhor se encaixa no seu perfil. Porque se você for apenas pesquisar, sem pensar o que você precisa, você vai ficar bastante confuso ou confusa, porque realmente nós temos muitas coisas, muitas coisas no mercado. E dá para perceber também o seguinte, que dentro de uma mesma marca, nós temos diversos modelos. Olha essa foto que está de fundo aqui. Esse aqui é um Garmin, esse aqui é um Garmin, é um Garmin, é um Garmin. Todos com GPS. Esse aqui é um Polar e aqui é um outro modelo da Polar, também com GPS. Dentro da mesma marca tem diversos modelos. Isso também deixa a gente confuso. Qual que é a diferença desses modelos dentro dessa marca? É o seguinte, quando eu comecei a pedalar, eu usava um catarzinho daquele simples com fio que ia no garfo da bike e eu precisava de um sensor na roda para passar pelo aquele, é um imã que passa pelo sensor no garfo da roda e aí ele registra a velocidade de acordo com a metragem da roda. Olha só, como que registrava a velocidade antigamente. De acordo com a metragem da roda, quantas vezes aquele sensorzinho passava por minuto dentro, pelo aquele outro sensor, eles se cruzavam, aí o dispositivo tinha a matemática dele, tem a matemática dele, que aí calcula a velocidade que eu estou andando. Hoje, a maioria dos dispositivos já tem GPS que não precisa nem de sensor, tá galera? Por exemplo, eu uso um Garmin hoje e o Garmin, ele manda um sensor de velocidade para mim colocar na minha bike. Só que como o dispositivo tem um GPS, o próprio GPS já sinaliza para mim a velocidade no qual eu estou andando. Então, a tecnologia realmente está avançando muito. E esse Garmin aqui, por exemplo, quando eu comecei a usar GPS, eu comecei usando esse Garmin aqui da esquerda, que é um modelo Edge 500 da Garmin Super Simples. Hoje, eu uso um 1030, que é um modelo que esse aqui, o Garmin mais da direita, ele é um modelo 1000 da Garmin. Eu já uso o 1030, que ele é ainda mais avançado. E o que diferencia o primeiro modelozinho que a Garmin lançou, que é o basiquinho, para esse mais avançado de hoje? As opções de marcações que ele tem, as métricas que ele me oferece, são praticamente as mesmas, tá? Isso, métricas de treino. O Garmin 1030, ele oferece, tipo assim, tempo de recuperação, uma estimativa, tudo estimativo, o meu VO2, uma estimativa de VO2 e tal. E ele é, o touch, ele é touch, esse aqui não era, tá? Esses dois outros Garmin do meio aqui, eles já são touch, mas se você pegar a tela, um é mais sensível do que o outro. Um vai passar para a plataforma, você tem que colocar o cabo no seu computador e aí sincronizar esses modelos mais novos, mais caros, mais avançados. Eles passam automaticamente para a plataforma, você chegou, conectou no Wi-Fi, ele já vai sincronizar automaticamente com a sua plataforma. Esses modelos aqui, por exemplo, para quem usa planilha de treino e tal, você consegue jogar ou então elaborar o seu treino aqui e o seu dispositivo, ele vai te avisando o tempo que você tem que percorrer com a intensidade que você tem que imprimir. Ele te ensina, ele te ensina, ele te mostra o que você tem que fazer. E esses daqui, você vai ter que fazer uma colinha ali, ah não, desculpa, isso passa automático para esse dispositivo mais avançado e esse mais básico você vai ter que programar manualmente, tá? Então, são questões que te trazem funcionalidades diárias que resolvem ou te dar praticidade diariamente, mas que na prática em si não te traz muita diferença de métricas, de opções de métricas, tá bom? É importante ressaltar para você a seguinte questão, mesmo você comprando, por exemplo, um GPS, coloquei vários aqui na tela para você, se você quiser usar a sua frequência cardíaca, você vai precisar da cinta, então atente-se a isso. Ah, eu quero um GPS para registrar os meus treinos, para registrar até mapa, para ter porcentagem de subida que eu tenho e tudo mais e eu também quero registrar a minha frequência cardíaca, então você vai precisar comprar também a cinta. Algumas marcas, essa cinta já vem junto ou você tem a opção de comprar separado, obviamente que o valor de investimento vai ser diferente. Lembrando que alguns aceitam a cinta de frequência cardíaca e outros não, tá bom? Os mais simples, como os reloginhos, assim, eles não marcam a frequência cardíaca, mesmo que você esteja usando uma cinta de frequência cardíaca, eles não têm o receptor. Cadência, mesma coisa, você tem que comprar, algumas marcas vêm junto o sensor de cadência, outros você vai ter que comprar separado. Então, atente-se a isso, se você quer um marcador de cadência, se o que você está comprando já vem, ou se você vai ter que comprar separado, e também se o dispositivo no qual você está comprando aceita o marcador de cadência, certo? A maioria, eu falei, dos GPS, eles não precisam ter o medidor de velocidade, porque o GPS por si só já nos passa essa informação. E tem também as tecnologias que são utilizadas para que essa marcação seja registrada, que é o quê? O wireless, né, que alguns aceitam o wireless, alguns Bluetooth, essa tecnologia, a NT+, aqui, ela é praticamente presente em todos os modelos de dispositivos, porque essa tecnologia NT+, é o que passa a informação, por exemplo, da cinta de frequência cardíaca para o dispositivo. Então, vocês também precisam verificar isso, se vocês forem comprar uma frequência cardíaca, uma cinta de frequência cardíaca, vocês têm que entender se essa cinta, ela é compatível com o seu dispositivo, porque tem alguns dispositivos que restringem alguns modelos de cinta, tá bom? Então, principalmente isso acontece quando você precisa trocar. Porque a cinta, ela dura, em média, ali, 3, 4 anos, quando muito. Você vai precisar trocar ela, além de trocar a bateria, em alguns momentos você vai precisar trocar a cinta. Esse GPS, né, os GPS, os dispositivos, quanto tempo dura? Vai depender muito do tempo que você, da forma como você cuida, na verdade. Eu, com o modelo mais básico da Garmin, que é esse da esquerda aqui, ó, eu usei ele 6 anos, o LED 500. Eu usei 1 mil, eu usei 1 mil, 1 ano e meio, perdi ele. Por quê? Porque tem uma borracha de silicone aqui do lado, essa borracha foi comendo, comendo, comendo. Aí eu fui para uma Brasil Ride, eu peguei um dia inteiro de chuva lá, entrou água e eu perdi o Garmin. Ou seja, além de todo o investimento que eu fiz para ir para a Brasil Ride, eu ainda perdi o meu Garmin, galera. Mas é isso, faz parte do jogo, né? Tem uma questão interessante que eu quero pontuar com vocês, que é as opções que o mercado nos oferece de relógio. Eu não recomendo que você compre o relógio por dois motivos. Se você foca só no ciclismo, tá bom? Se você é um triatleta ou alguém do ato e tal, o relógio ele vai ser multifuncional para você. Mas se o seu objetivo é só a bike, eu faço uma sincera sugestão que você não adquira um relógio por dois motivos. Primeiro, tem os relógios que eles medem a frequência cardíaca através da pulsação. Esse registro, eu já tive feedback dos meus atletas, que ele não é muito preciso e principalmente ele tem interferências. Pela posição que a gente fica na bike e tal, a marcação da frequência cardíaca através dessa medição no pulso, ela não é legal, ela não é precisa e ela tem uma variação grande. A outra questão muito interessante para você entender é que é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra foto aqui. Aqui, ó. Essa daqui vai ficar bem clara. O relógio, vocês têm que colocar, vai ficar no punho, né? E você muitas vezes vai ter que tirar a sua visão da frente para olhar para o lado. Aqui, ó. E aí você tira a visão daqui para olhar aqui. Se você compra um dispositivo que anexa ao seu guidão, a não ser que antigamente a Polar, por exemplo, tinha um dispositivo que ele, um relógio, né? Que ele ia no guidão. Então, o problema estava solucionado. Mas, se você compra um que não tem como colocar no guidão, vai ter problema. E se você compra um que tem como colocar, que tem dois modelos, um que está na mesa ou que está no próprio guidão, você não vai ter o problema de ficar olhando para o lado para ver a velocidade que você está ou o tempo. Você simplesmente vai olhar para frente, olhou aqui, olhou para frente, olhou para cá, rapidinho, você já consegue controlar o que você está procurando, seja a intensidade, ou seja a distância, ou seja o tempo. Também tem a questão, se algumas pessoas, ah, eu vou querer, porque a gente viu aqui, ó, que tem os tamanhos distintos, né? Obviamente que se for uma pessoa que já tem um certo comprometimento de visão, o dispositivo maior, ele vai deixar os números maiores, né? E você consegue olhar muito mais rápido e ver o que você precisa mais rapidamente. Se você não tem esse tipo de problema, o dispositivo pequeno vai registrar tudo com tranquilidade, você também consegue monitorar tudo com muita tranquilidade durante o seu pedal. Se você gostou desse vídeo, se tem alguma pergunta, se tem alguma colocação também da sua experiência que você quer passar para as outras pessoas, como eu falei, isso aqui pode se tornar um fórum, pode ajudar outras pessoas que querem comprar o seu primeiro dispositivo, ou que vai fazer uma troca, a sua experiência pode ajudar a decisão dessas pessoas para que elas façam a sua troca ou a sua primeira compra de forma mais assertiva, tá bom? Deixe o comentário aqui, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!